A próxima notícia também é ligada a uma lenda do esporte que acabou de dar uma entrevista para o nosso colega Mário Filho do canal Ossi, Marinho aí se inscrevam no canal dele aí no YouTube canal Ossi e o Marinho conversando com o Shogun o Shogun garantiu que ainda tem duas lutas no contrato o Marinho ainda perguntou para ele poxa, mas se você lutar muito bem a primeira você pensa em parar? ele, não cara, eu não quero falar disso agora eu quero cumprir minhas duas lutas e aí o Marinho falando sobre submission, sobre aposentadoria você lutaria num BJJ Star ele, opa, gostei disso aí o Marinho sugeriu, quem? seu grande rival Ricardo Aroni olha o que ele respondeu, Carlão eu teria interesse em lutar com o Arona sem kimono e iria para vencer, e aí falou que ainda faltam duas lutas no contrato dele Carlão, tu acha que essa luta aí já nas regras do submissão eu acho que pode ocorrer um Karim Barcalaeve Arona 2 só não pode não, não, não tem que ser três árbitros tem que ter três juízes nessa luta com a primeira pegada no pescoço vai vir toda a rivalidade BTT e chutebox eu sou comentarista do evento eu sou comentarista oficial do BJJ Star e eu vou estar lá de cadeirinha se acontecer mas eu espero que não, cara, brincadeiras à parte cara, o Shogun tem um bom jiu-jitsu tem a boa meia guarda trabalha bem a meia guarda ali ele tem um bom jiu-jitsu o Nino foi um cara que lapidou muito ele depois o Cristiano Marcelo também tem um temão ali ele tem um bom jiu-jitsu o Shogun obviamente que o Arona é um old class principalmente sem kimono eu não sei como é que está o Arona ele está treinado eu não sei mas é muito interessante o Giovanni Decker e o Fepa que são um dos donos do BJ Stars já devem estar ligando aí para o Arona aí Tigre sai da toca vamos lutar entendeu? o Paulão falou comigo na última vez que ele operou o joelho então quer dizer o joelho sempre que eu treinava o Arona foi os joelhos dele se ele realmente finalmente operou esses joelhos daqui a pouquinho o tio está de volta porque tem uma coisa legal do Arona que é bom entender eu por exemplo parei fiquei engordei fiquei meio bonachão meio papaizão aqui meio tiozão o Arona meu o Arona surfa corre nada sobe montanha corre com cachorro o Arona está inteiro está inteiro fisicamente inteiro eu acho que é uma questão de adaptação de treino ele focar no treinamento e buscar ali uma equipe um local onde ele possa treinar em alto nível e por que não? seria uma luta que ia parar todo mundo cara ia ser um golaço de placa no Maracanã do BJ Stars se conseguisse convencer o Arona a voltar a lutar seria muito interessante Arona e Shogun e o mundo inteiro ia querer ver essa luta não sei que o que o não sei de que o